O Bridge in Concert é um projeto que acontece, como eu disse, em 56 edições. A ideia do projeto é trazer para a região, para Suzano e região, música de boa qualidade, de todos os estilos, de todos os gêneros, de todas as épocas. Nós já tivemos aqui o blues, o jazz, a moda de viola, a música do século XVI, a música eletroacústica, a música caipira, todos os estilos, todas as formações, violino, contrabaixo, canto, voz, tudo. Nós tivemos todos os estilos contemplados aqui no Bridge in Concert. E essa é a ideia, trazer para as pessoas uma oportunidade de ouvir um tipo de música que nós normalmente não podemos ouvir. Esse é o objetivo do projeto. criar uma janela onde nós possamos ampliar, olhar o horizonte musical e ver coisas novas, ouvir coisas novas. Esse é o objetivo do projeto. E ele tem acontecido há 56 edições. Eu gostaria de agradecer algumas pessoas que contribuíram muito para que essa edição acontecesse. Desculpe, eu preciso de um apoio aqui. Agora melhorou. Eu queria agradecer ao Boteco Helena, que é um dos patrocinadores, o apoio cultural do Boteco Helena, do Ateliê Imagens, que também está filmando e registrando esse evento, a Tonal Propaganda, a Consultoria de Marketing Know-how, a CIND Arquitetura, e gostaria de agradecer também, em especial, a Prefeitura Municipal de Suzano, que tem sido uma parceira excepcional. No momento em que o British Inconsor surgiu, nós não tínhamos, eu imagino, ele surgiu até como uma alternativa, porque a cidade não tinha atividade cultural ou era muito modesta. E hoje, eu fico satisfeito de dizer isso, a Prefeitura tem aberto inúmeras possibilidades, hoje tem um outro evento acontecendo de música popular aqui em Suzano, a Prefeitura está de parabéns, e nós nos sentimos gratificados de ser parceiros desse projeto. A Prefeitura libera um teatro fantástico, maravilhoso como esse, nos ajuda com suporte e estrutura para que o projeto aconteça. Então, eu gostaria, o Valmir está aqui presente, agradecer, em especial, à Prefeitura, por ter ampliado as possibilidades do British Inconsor. Queria agradecer também para as pessoas que colaboraram com a edição de hoje, o Rei, a Fátima, que cuidam aqui do teatro, dão duro, brigam com a gente quando a gente se atrasa. Obrigadão, Rei, obrigado, Fátima. Queria agradecer aqui ao Fábio que criou essa ponta entre nós e o Cruzes, que está aqui presente. Queria agradecer também à Escola Marques Figueira e à Escola Lídia de Palmeiras. O professor Luiz trouxe vários alunos. Parabéns, professor Luiz. Eu acho que as pessoas podem dizer assim, eu não gosto desse tipo de música, depois que tiveram a oportunidade de ouvir. Você está fazendo um belo trabalho, criando aqui, trazendo para esses garotos e garotas, e algumas pessoas que são mais velhas, a oportunidade de ouvir o tipo de música e julgar por si só se isso é bom ou não. Parabéns, professor. Muito obrigado pela sua ajuda. Mais ou menos mensalmente, nós temos uma edição do British In Concert. Então, por favor, acompanhem pelo nosso site, ou acompanhem pela mídia o que está acontecendo, divulguem para os seus amigos, se você recebe um e-mail, replique, se você recebeu um folheto, passe adiante, porque eu acho que esse é o barato do British In Concert, abrir as oportunidades para que as pessoas possam ouvir e ouvir coisas diferentes. Eu acho que a gente está tendo uma oportunidade rara, porque é o contato com uma outra cultura, a gente tem que ouvir o outro, nós nos revelamos, nós nos melhoramos quando entendemos um pouco o outro. Eu acho bacana, nós já tivemos os tambores japoneses aqui, por exemplo, e hoje o contato com uma cultura milenar, que é a cultura indiana. Eu acho que esse é o bacana do projeto. E ele é bacana também porque as pessoas fazem ele se multiplicar. Eu acho que a gente tem que multiplicar, contar, falar, olha, foi bacana, vamos ficar atentos, vamos contar para o amigo, isso é legal, é esse o espírito do projeto. É um conjunto de pessoas que se uniu para trazer música de boa qualidade. Eu, particularmente, tive o prazer de ouvir 56 edições de música de excelente qualidade. Eu me sinto satisfeito com isso, feliz com isso. Eu gostaria da colaboração de vocês para ampliar, falar, olha, é um projeto bacana, vamos ouvir, ele é gratuito, e a gente quer que isso se multiplique, mais pessoas possam ouvir. Eu quero cumprimentar aqui o Amaury pela bela iniciativa que teve de criar esse projeto. Eu me lembro que não estava ainda à frente aqui da Secretaria de Cultura, ele já fazia esse trabalho, eu tive o prazer de participar de algumas edições, gostei muito daquilo, virei fã, e eu diria que o projeto hoje não é mais só do Amaury, esse projeto é nosso também. eu digo que coisa boa a gente se apropria também. Então, ele faz parte hoje do calendário da nossa administração, do nosso governo, da Secretaria de Cultura, Amaury, de modo que a gente quer continuar com esse projeto enquanto pudermos aqui, apoiando, ajudando, porque entendo que é um projeto muito belo, gratificante, de uma grandeza pelo que ele produz, não só na questão da música, mas na questão da sensibilidade de tocar o ser humano, de poder fazer experimentação. Amaury bem disse, a gente hoje tem uma cultura de massa que a todo momento somos bombardeados, nossos ouvidos são bombardeados por um monte de coisa, e a gente acaba ficando viciado nessas coisas, sem questionar o porquê e o como. E a gente precisa ter oportunidade de experimentar coisas novas, de ver coisas diferentes, para fazer a nossa autocrítica, e de não gostar daquilo que vemos, mas não gostar daquilo que alguém falou que não é bom, ou porque não está na mídia, ou porque não tem acesso. Esse projeto vai na contramão da história da cultura de massa, e é exatamente isso que nós estamos fazendo na Secretaria de Cultura, indo na contramão do fácil, daquilo que é projetado todos os dias, e que tem que vender chinelo, tem que vender bolsa, tem que vender sei lá o quê, para poder ser importante. E música indiana, eu acho que é para poucos uma pena, mas quem sabe a gente está plantando uma semente para que a gente possa espalhar por esse mundo aí, que tem muita coisa bonita, muita coisa bela, e que basta a gente estar atento e conversar um pouco, se comunicar, que a gente vai ter oportunidade de conhecer novas culturas, novas histórias, e eu acho que é isso que a gente está fazendo. Então, agradeço aí, principalmente o pessoal do EJA também, que está aqui presente, que está sendo um parceiro nosso, nós queremos cada vez mais incluí-los nas nossas atividades culturais, no nosso projeto, sejam sempre bem-vindos, e a todos também, a população, acho que uma atividade como essa, não só nós ganhamos a maioria, mas como a população também ganha. Então, parabéns a todos, parabéns, Suzano, e obrigado aos nossos artistas que vieram aqui a brilhantar a nossa história durante os nossos 62 anos. Muito obrigado. 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 Obrigado.